Reunindo-se encontravam os discípulos do Senhor Com fervo ele esperavam de Deus o Consolador Eis que o som de repente ecoa a oficina do céu Qual um vento viémente é do Espírito de Deus Línguas como de fogo ouvirão em si mesmo então pousar Obre eles se repartirão fazendo a Deus o Pai Em linguagem diferente começaram a manifestar As grandezas excelentes que Deus Pai lhe fez provar A promessa é feita tanto quanto Deus nosso Pai chama Com fervo todos os seus santos dava o seu dor buscar Se os homens a seus filhos boas coisas sabem ofertar Muito mais um Pai bendito aos que perdem pode achar Amém Amém Amém